Outro voltou, olha só, o Adson vai, cruza, ela passa, não tem ninguém, vai pro outro lado, Gustavo Silva podia ter batido, cruzou, aí o Rodinei sozinho, ó, ele tenta girar o corpo pra bater a bola ou até pra ajeitar e dar um tapa no cantinho, matando o goleiro Santos. Ah, abertou o placar, né, o Kimi Karen, é gol do Corinthians, é gol contra do Rodinei, é o avião do Arthur.